Olá, estamos começando mais um programa Artes na TV e agora nas redes sociais. Olha, antes do passo a passo, aproveita e se inscreve no canal e aí deixa já o seu like, porque aí você vai ser sempre notificado quando um novo programa estiver no ar. Então, você já sabe, hein? Programa Artes na TV aqui no canal Rio Arts para Nós no YouTube. E olha quem vem por aí. Olá, pessoal. Eu sou Vanusa Fernandes, professora de feltro do Caçula de Caxias e hoje eu vou ensinar vocês a fazer essa sereia porta-laços de feltro maravilhosa. Fique com a gente que já já vem o passo a passo. A caçula está chegando mais perto de você. Agora, você tem caçula em Copacabana, Barra da Tijuca e você precisa conhecer a loja da caçula na Saara. Toda climatizada, escada rolante, novas salas de curso com tudo o que você já conhece, maior variedade, preço e produto de qualidade em papelaria, informática, aviamentos, tecidos, artesanato, produtos para carnaval, festas, bijuteria e muito mais. E nossos colaboradores estão preparados para atendê-lo. Você também encontra lojas da caçula em... Campo Grande, Bangu, Niterói, Alcântara, Vilar dos Teles, Petrópolis, Resende, Itaboraí, Nova Iguaçu, Cabo Frio e agora a mais nova loja da caçula em Madureira. Faça-nos uma visita. Mais informações? www.caçula.com E fique ligadinho na caçula, vem muito mais novidades para você, cliente caçula. Caçula, tudo em um só lugar. Voltando com o passo a passo, o que vocês vão precisar de feltro, das cores que vocês quiserem. Pele, o rosa ou azul ou verde, o que você quiser. Vai determinar de acordo com o que você quer fazer ou o que o cliente pediu. Então, nesse, nós estamos fazendo uma sereia e vocês podem fazer qualquer outro animal. Pode ser um unicórnio, panda, o que você quiser. Então, qualquer molde, no tamanho que você quiser, tá? No início, marca o feltro com a caneta. De preferência, já marca o feltro duplo para facilitar o corte. Marca uma vez, corta duas, tá? Tudo marcadinho, agora é só você cortar. Depois de todas as peças cortadas, ó, tudo já no seu esqueminha, tá? Tudo cortadinho. Nesse primeiro momento, nós iremos apenas colar, né, a sua sereia aqui, né, cola dos dois lados. Cola dos dois lados, tá? E logo depois você começa o caseado. Eu dou uma dica. Quem não quiser casear, pode usar a máquina de costura. Hoje em dia, facilita muito a vida. Você pode fazer ela toda na máquina de costura ou casear à mão. Fica a seu critério, tá? Depois dela toda costurada, cheia, né, você vai ter a sua cabecinha, o seu corpinho. O seu corpinho, é só você vir e colar, né, o topzinho dela. Eu, né, aconselho botar um brilhozinho, que também fica bem legal, ó, que é bem fácil. Cada menina tem sua técnica, tá? Ó, você vem colando ele, ó, ó, tá? E a peça fica muito legal, toda brilhosa. Vamos botar o olhinho da nossa sereia. O olho varia também, gente, de acordo com o tamanho da cabeça, tá? Se a sua cabeça for menor, vale um olho menor. Hoje em dia também tem técnicas de olho vivo, tem uns olhinhos assim também que são bem legais. Então, fica a seu critério, a seu gosto. Essa eu tô fazendo com a tradicional miçanga, mas fica linda também. Ó, eu faço os cílios. Quem não quiser, não faça. Fica a seu critério, tá, meninas? Faço os cílios. Sobrancelhazinha, né? Tá pronta a cabeça. Nessa cabeça, eu usei lã. A lã é justamente pra quê? Pra poder prender todos os laços, né? Então, assim, cabe bastante laço, né? Todos os lacinhos, todos presos. Então, assim, eu fiz bem colorida. Mas se você quiser, você pode usar uma cor só. Pode ser verde, rosa, tudo varia. Depende da cor da sereia que você quiser. Cada tirinha, eu usei 80 centímetros, 10 fios de lã. Então, ó, 10, 10, tá? E quantas você quiser. Não tem problema. E vem colando com a cola quente, tá? Ó. Pra deixar bem colorida. Cabeça quase pronta. Agora, nós iremos finalizar a parte da frente. Pra ela não ficar com a testa, né? Sem nada. Esse pedacinho aqui, ó. A parte da frente. Nós iremos puxar pra fazer uma franja. Assim, ó. Só colar, gente. Ó. Dá uma gotinha de cola. Colou. Já fez a franja. Esse mesmo pedaço. Ó. Estão vendo que tem uns pedacinhos pequenininhos aqui? Esses pedacinhos, nós iremos, ó. Amarrar. Pra ela não soltar. E pra ela não ir pra trás. Ó. Amarrou. Amarrou. Pronto. Voltei. Peguei o azulzinho de novo. E venho com ele, ó. Preenchendo o outro espaço. Aqui, ó. Você pode pegar, ó. Um outro amarradinho. E amarrar também. Pra quê? Pra ela não ficar com a frente sem nada. E joga o restante do azul pra frente. Você pode vir com a cola. Dando umas gotinhas aqui, ó. Só pra ela, ó. Fixar melhor. Tá? Essa trança aqui, eu fiz com as três cores, né? Que foi o azul, o amarelo e o rosa. Ela tem... Ela tem em torno de uns oitenta centímetros também. Porque ficou quarenta de cada lado. Ó. A metade dela vai ser a metade da cabeça da sereia. Ó. E você vem colando. Porque aí, ó. Acaba qualquer tipo de falha de... Desse pedaço. Não exagera na cola. Pra não ficar um trabalho muito bruto. E nem feio. Um pouquinho de cola quente resolve. Ó. Colou. Veio pra cá. Pra ela ficar bem... Ó. Pronto, meninas. A cabeça dela já está finalizada. Tá? Ó. Cabeça pronta. O que nós iremos fazer agora? Com o nosso corpinho já cheinho, né? Com o nosso topzinho já colado. Foi o que eu falei. Se vocês quiserem, é só pôr a... A cola glitter pra dar a purpurina. Ou se não, decora com pérola. Decora com o que você tiver em casa. Cabecinha. É só colar o... Passar a cola quente no pescoço. Aqui ela fica. Aqui ela fica. Ficou. Você vem com uma fita. Essa daqui eu usei fita de gorgurão. Ela tem 80 centímetros também. Tá? Você vem aqui na parte de trás. cola. Uma ponta. A outra ponta. Do outro lado. Depois dela colada. É só você cortar. Cortar. Pra poder fazer o laço. Que vai ser aonde vai ficar preso, né? Após tudo colado, a nossa sereia está pronta. O que você vai terminar agora é apenas acertar o cabelo, né? Pra ele ficar todo do tamanho igual, tá? E agora é a parte criativa. Agora é decorar. Eu, assim, eu gosto muito de usar paetê. Você pode comprar o rolo do paetê e vir passando em toda a cauda que fica lindo. Ou você pode usar pérolas, como eu usei nessa daqui. Cabe da sua criatividade, tá? O que você quiser fazer. O que você tiver em casa também, ó. Com um pouquinho de cola, você vai decorando a sua sereia, tá? Uma a uma. Se quiser botar colorida, bota. Se quiser botar o paetê também, fica lindo. Vai da sua criatividade. E assim, ó. E aí, 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 ó. E quem quiser aprender pessoalmente, tá? Eu tô com esse projeto em Caxias, na unidade do Caçola de Caxias. De 15 em 15 dias, terça-feira, eu tô no Caçola de Caxias, das 10 até 1 hora da tarde. É só entrar em contato e agendar a aula conosco. Nossa peça finalizada, tá? Renda-se às sereias, venham, façam bastante, ganham bastante dinheiro e as meninas vão adorar. Nossa peça própria. Programa Artes na TV. Realização Caçula Artesanato. Caçula sempre com você.